Pessoal beleza? Aqui o que tá falando é Fábio Gamer E hoje eu vou jogar mais uma vez Free Fry aqui no meu canal Mas antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não sai do meu inscrito Ah, e se inscreva no canal Fox Game Free Muito legal gente, ele joga Free Fry Vocês vão adorar Mas sem mais demoras, vamos logo pra partida Será que esse cara aqui é do meu time? Eita Meu Free Fry deu um gol gente Será que esse cara é do meu time? Ah ele é Triple Kill Matem esse cara aqui gente Eita Ih, morri gente Renasci Tem um cara aqui no telhado Ah, mas ele é do meu time Ah, pessoal morri de novo Vamos mais uma vez, aqui é coragem Ali pessoal, tem um cara atirando Ih, morri O que será que essa arma aqui faz hein gente Peraí, vou testar Peraí, vou testar Ah, era atirar granada pessoal Legal Eita Você queria jogar uma granada em mim Esse cara aqui do meu time Ah, me mataram gente Caraca, hoje eu tô ruim Olha pessoal Vamos lá Vamos lá time Eita Esse cara aqui é do meu time não Ah, morri de novo gente O time azul tá com 18 pontos E o time laranja tá com 23 pontos O time laranja tá ganhando Acho que eu sou do time azul pessoal Ai, hoje eu tô ruim, ó gente Vamos matar aqui esse cara gente Vamos de novo pessoal Porque como eu disse Aqui é coragem Ué Ué gente Por que eu não tô conseguindo pular aqui nessa casa Ah Ih gente, que tá dando não Ih, tampouco Morri gente Double kill Triple kill Water kill Ih gente, eu morri por esses caras Desculpa aí pessoal Hoje eu tô meio ruim aqui no free fry Ah, morri de novo Miserável é um gênio pessoal Qual foi o time que ganhou Ah, foi o time águia Foi o time águia que ganhou gente Perdi pessoal Mas eu dei meu melhor né Mas bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo novo E se inscreva no canal Fox Game Free Ele joga free fry Vocês vão adorar E fui E fui